Música Nem parece que a campanha eleitoral começou esta semana. A capital está muito semelhante aos dias normais, a não ser pela presença dos candidatos em lugares pontuais da cidade. Nas redes sociais o debate pega fogo, mas nas ruas é difícil encontrar um eleitor animado com a campanha e com os candidatos. Eu acho que não faz diferença nenhuma, porque não está resolvendo, você é tão fácil de votar como não votar uma galinha com ovo só. Este é o período eleitoral mais curto da história recente do Brasil. Do começo agora, no dia 16, esta semana, até o fim, em 1º de outubro, serão apenas 46 dias de campanha. Desde 1994 não era tão pequena, mas as regras agora estão mais rígidas. As normas estabelecidas pelo Tribunal Superior Eleitoral prevêem multas e até cassação de candidaturas por infrações que em outras eleições quase nunca geravam punições mais graves. O TSE promete mais rigor, principalmente, com as chamadas fake news, abundantes em redes sociais. Nesta campanha, conteúdos falsos propagados por candidatos ou eleitores podem dar multa e até cadeia.